Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E antes de começar esse vídeo eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal no youtube.com.br E também vai lá no facebook.com.br E dá um curtir lá na página para seguir vídeos que eu fico postando com frequência Toda semana tem um vídeo novo ou tem alguma coisa que eu tenho postado no meu canal também, certo? Além também é claro de me seguirem lá no twitter.com.br O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples e rápido Oficial, aqui saiu a notícia no facebook do Bokemon Go Há 14 minutos que eles estão banindo os jogadores, galerinha Isso mesmo, para a tristeza de poucos e alegria de muitos pessoal Vale lembrar também que eu também tomei ban, infelizmente né E dando o From Data Server, mas eu vou deixar aí para os próximos 3 dias, vamos ver se melhora Mas isso não é problema, porque eu já estou upando duas quantas aqui com o modo boot Pelo menos para participar com os meus amiguinhos Porque assim, eu vou falar mais no final do vídeo, referente ao que eu achei ou não de Pokémon Go Certo? Mas vou deixar o link aí disponível para vocês, se vocês quiserem dar ban na galera, reportar, etc Porque também eles começaram aí a banir o pessoal que estava com questão de movimentação Ou seja, esses teleportes aí que a galera está dando aí para outras cidades, etc, etc Acabou gerando muito problema Eu sei que muitos de vocês devem estar achando ruim e devem ter tomado ban A toa, certo? Porque vocês não tem, infelizmente, o Pokémon Go na sua cidade Ou os Pokémon, ou o Pokéstop, ou o Ginásio Eu também, no bairro onde eu moro, aqui em Curitiba, é bem isolado e não tem ginásio e não tem Pokéstop E também não tem muito Pokémon É sério galera, não tem Então eu tenho que, digamos, ir para o centro da cidade Andar aí uns 10 a 15 quilômetros, andar mesmo Ou ir de ônibus, é óbvio Ou de carro com algum amigo meu Para poder jogar Pokémon Go Eu tenho essas contas ali, são fakes, a fim de verificar e validar como que vai funcionar ainda E eu vou criar uma terceira conta, ou a quinta conta, eu tenho vários e-mails Para estar jogando diretamente pelo celular Então eu estou bem tranquilo aí, eu não me preocupo com isso E esse era o vídeo que eu queria informar para vocês Aí saiu e está oficializado aí, enfim O banimento das contas aí, que estão usando o Teleport Então se você não está conseguindo logar no mapa Infelizmente aí, já era, certo? Sobre a mensagem que aparece A princípio, se você tomou ban de verdade E você acha que não merecia o ban Porque eles deram um tiro meio que no escuro Então o que acontece Você pode recorrer nesse link aí Que está mostrando na tela E banir a pessoa lá Você vai submeter E banir a pessoa, vai adicionar aqui o arquivo Que você acha O teu nome aqui E sei lá, sabe Você vai dizer teu nickname, teu e-mail E informações adicionais aqui da sua requisição e o arquivo Pelo que eu entendi aqui é assim Porque às vezes você pode ter tomado ban incorretamente Então isso é meio que tipo Eles estão dando ban numa galera de gente Principalmente aquelas pessoas que eu acabei percebendo Criaram a conta e começaram a jogar antes De ser lançado no seu país, tá? Então assim, por exemplo Eu sou do Brasil Eu já jogava antes de ter sido lançado no Brasil Então, naquela conta, tá? Então eu criei outras duas contas agora E estou deixando ali no bot E vamos ver se eles vão banir essas contas Porque, cara, faz uns... Sei lá, faz um mês mais ou menos Que eu estou jogando para testar Eu sempre falei para vocês Eu sempre falei Então eu não ligo Eu estou bem tranquilo aí Não tenho problema nenhum, certo? E talvez eu mantenha alguma outra conta Eu não sei ainda, tá? Pela questão de, sei lá Fazer vídeo no canal Fazer atualização, né? Ou eu estou com muita vontade de jogar outros jogos também Fazer outra coisa da minha vida Né? Com relação à questão de vídeos Ah, o Gudo vai parar de fazer vídeo? Não, galera Se vocês vieram aqui Vocês vieram pelo conteúdo Claro, na sua maioria aí Nos últimos vídeos de Pokémon GO Mas, para quem já me segue aí Desde o antigo canal Chamado Gudo Gamer Sim, eu tinha um canal Gudo Gamer que postava mais vídeos de Legend Online Sabe muito bem Que eu mudo de jogo Até por recomendação dos... Do... Dos inscritos, né? Eles falam Ah, cara Tem esse tema aqui Não sei o que, não sei o que Um inscrito deu um tema aí Que era Outlast Se eu não me engano Um jogo de susto e tal Eu não tomo muito susto fácil, certo? Mas se for o jogo que eu estou pensando Talvez eu já tenha visto alguns vídeos de gameplay E tomei alguns sustos sim Então seria interessante estar trazendo para o canal Vale lembrar também Que meu canal não é só vídeo de jogos, galera Eu tenho vlog Tenho questão de opinião Porém é com uma certa... Ou é com menos frequência, certo? Tem uma certa frequência lá Um vídeo de vlog por mês Por exemplo Porque eu me sinto afim de fazer E é por isso que eu resolvi Fazer esse vídeo aqui, tá? Então eu não vejo problema nenhum Eu estou aqui Upando aqui Os bootzinhos aqui Ah, mas por que você está fazendo isso, Guido? Cara, porque eu quero Testar outras coisas E etc, e etc Então eu estou bem Sossegado aqui E vamos ver o que acontece Até pelo boot aqui Ele mostra o Eevee dos Pokémon E eu estou só rodando com o boot Na minha cidade Como se fosse um ser humano jogando E etc Ele tem um temporizador Eu quero só testar Tá? Ok? Então é mais essa questão aí Certo? É... Outra conta que eu vou fazer Vai ser no mundo real Só para manter Porque eu não tenho tempo Galera, é isso que vocês precisam saber Por que você faz isso? Cara, eu não gostei Da mecânica de farm Eu já tinha reclamado isso É... No Tree of Saver Que era um jogo que dava Para farmar fácil e rápido Então assim Eu não tenho mais feeling Até a questão de idade Eu já joguei muito game Muitos jogos Jogos assim Como Pristontaili Perfect World Tera Tibia É... Runescape Guild Wars 2 É... Pristontaili 2 Perfect World Point Blank Que eram jogos Que você precisa farmar Dentre outros Que agora eu nem me lembro mais Warcraft World of Warcraft Lineage Lineage 2 The Interlude Sabe? Então eu joguei muitos jogos De MMORPG Sempre foquei Em MMORPG Até para trazer para o canal Né? MMORPG É muito complicado Porque a galera não assiste Não gosta Sei que seja uma quest Um evento Etc Etc E etc Sei que seja uma coisa Muito hardcore E os próprios jogadores E os próprios jogadores param E continuam Sabe? Então assim Sim, vai ter muito jogador parando Muito jogador começando Atrasado Entre aças Que nem eu Eu não me preocupo Em virar um super Hiper Mega Master Mestre Pokémon Não sei o que No começo Eu estava animado com a ideia Mas eu não sabia Que a mecânica Do jogo Iia acabar Interferindo Dessa maneira De ficar farmando 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 E de não ter Pokémon No mundo inteiro Nem Pokestop Talvez daqui um ano O jogo esteja Acessível Para todo mundo E novos buzz Vão surgir Buzz incorretos Vão ver a galera Chorando Reclamando Etc O sistema não vai funcionar Corretamente E Pokémon Faz sucesso Porque realmente É Pokémon A única coisa Que eu fico Meio assim É com relação Ao nickname Que daí Eu vou ter que usar Meu nome particular Meu nome pessoal Para criar o nickname Porque daí A conta vai ser Diferente E vai ser oficial Não vai ser Um nickname Nickname mesmo Sabe Que vocês ficam Imaginando aí Ok Aí Tem essa questão Ah mas então Você desanimou Não Eu já estava Desanimando antes Eu joguei para testar Sempre foi assim Eu sempre fui bem claro Para vocês Eu só não gosto Que as pessoas Ficam me xingando Nas redes sociais Claro que vai ter Um ou outro Falando bem feito Realmente Foi bem feito mesmo A Niantic tinha que tomar isso Eu mesmo não gostava De ver Quando as pessoas Estavam muito fortes Nos ginásios O que acabou Isso sendo muito ruim E o desenvolvimento A mecânica O jogo ainda está muito cru Não foi um jogo completo Então minha crítica maior É em cima disso Certo Infelizmente O jogo Precisa dar uma melhorada Uma guinada melhor Com relação Ah mas você tem que entender Que segue o anime Cara Tipo não funciona Localizador Não funciona A questão do GPS Dá muito Failed ainda Dá muito fail Tá Então você fica Numa condição assim Meio Chata e ruim A conexão 4G Também aqui Não tenho muito Pokestop Não tenho muito Ginásio Então Tem que ficar Andando e andando E eu não tenho tempo Eu Tá Você pode ter tempo Que você quiser A tua vida aí Eu tenho que preocupar Cara Em lucrar Em ganhar alguma coisa Como possivelmente Pokémon GO Ou com os vídeos Do meu canal Ou trabalhar no mundo real De verdade E jogar De vez em quando Falar Ah legal Aqui eu vou capturar Um Pokémon Ah vou capturar Um personagem Ah eu vim jogar E fazer os vídeos Ó galera Tô aqui jogando E tal Joguem também Eu não quero desmotivar vocês Mas pra mim Jogo de farmar É um jogo Que eu vou empurrando Com a barriga Etc Etc Tá Então tem ainda lá A calculadora Tá funcionando Nas duas contas Bot A calculadora Do IV Que é o Individual Values Lembrando que Eles só estão aqui Cobrando dos jogadores Que estavam abusando Da movimentação Né Então eles acabaram Sendo encerrados Por questão de cheating Que significa Que é trapace Não falaram nada Sobre aplicativos de terceiros Que vão ver o IV Ou sem ver o IV Certo Mas aplicativos aí De movimentação Como Fly GPS E afins Foi banido Beleza Esse era o vídeo Se você gostou Curta Compartilhe É muito importante aí Pro pessoal saber E quem ainda não conseguiu Jogar Ou tomou ban Sem querer querendo Eu vou deixar o link Do post Tá O link do post Aqui na descrição do vídeo Também vou deixar o link Aqui Pra você Digamos assim Desbanir A sua conta Que deve ter sido Banida incorretamente Essa parte aqui Do arquivo Eu não sei o que significa Mas enfim Né Porque você fala assim Ah tomei ban Incorreto Nickname Coloca o e-mail Se você quiser Coloca um arquivo Do teu level Ou de alguma coisa Que você tinha na conta Eu já não sei Tá bom Obrigado Até o próximo vídeo E falou Vale lembrar também Que sim As vendas de camiseta Galera Continuam Tá Do time de Pokémon GO Não é só porque Ah o cara parou de fazer Não sei o que Ele não vai mais jogar Bom Eu já nem jogava direito Só jogava aqui Raramente Né Vocês sabem nisso Foram poucos vídeos De eu ter gameplay As gameplays também Não renderam muitas visualizações Mas vamos aí Vamos trazer mais gameplay Jogando do PC mesmo Não tem problema Nas continhas fakers Eu vou criando Só pra manter os vídeos No canal Eu não me preocupo com isso E a conta verdadeira Eu deixo lá Outra coisa é que eles Não vão dar ban É por Eu esqueci de falar Tá aí as camisetas Aparecendo na tela Mas eu esqueci de falar Eles não vão dar ban Pelo Mac Ou por LP Que nem muita gente Tava falando Então isso é uma questão Dos fatos Certo Então vai lá Encomende Lá no facebook.com Barra a Canal Arena Nerd Manda uma mensagem Vendemos para todo o Brasil Ah mas eu não vou comprar A camiseta O cara é falcatru Cara eu fiz por teste Mas se você não quiser Acreditar em mim Tudo bem cara Whatever Dane-se Tipo Tá Bom Compre Itaqui Fogo Na camiseta Em questão de Protesto aí Certo Então temos na cor preta Dos times Coloridinha E na versão aí Preta e branca Com os logos aí Certo Então é isso Lembrando que o frete Para Curitiba É gratuito Beleza Agora Fui Bom galera Estou pensando em jogar Outlast Também voltar Jogar Dota 2 Mesmo Estou com vontade Mesmo de jogar Outro jogo Porque nesses últimos Três meses Só foi falando De Pokémon 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 E o jogo É legalzinho É um joguinho Para mobile Mas até o Crash of Clans Eu jogo raramente Então Acho que é isso Falou É um joguinho É um joguinho